Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e o League of Legends não costumava punir feed intencional ou abuso verbal no geral. Acontece que a gente teve uma mudança que muita gente achou ruim. Estamos implementando melhorias no sistema de detecção de comportamento nas áreas de abuso verbal e morte intencional. Isso significa que vocês verão mais ações sendo tomadas contra pessoas com esses comportamentos dentro do jogo. Na prática, se você ficar escrevendo muita besteira no chat, você vai tomar algum tipo de punição, aí a sua honra vai descer, vai ficar bem baixa e você não vai conseguir pegar as recompensas da ranqueada, por exemplo, já que a skin vitoriosa é só pra quem é honra 2. Aí muita gente fica tiltada porque perdeu a recompensa vitoriosa, porque recebeu algum tipo de restrição de chat por estar falando muita besteira. Mas será mesmo que a maioria das pessoas que reclamam desse novo sistema de banimento realmente não mereceu ban? Será que é tudo injusto? Eu digito viado não pra xingar, mas eu costumo de falar mesmo, aí eu tomo ban. Eu já tomei ban por pedir pra reportar tal tóxico, parece que tomou banimento porque muita gente reportou ele. Todo ban no LoL é justo e olha que eu tô no meu último ban antes de perder minha conta. Tem vezes que eu literalmente só falei, vai trabalhar e eu levei ban de 3 dias. Já tomei muito ban por rage e xingar pra caramba nas partidas, mas parece que a conta fica marcada e qualquer coisa depois toma ban. Primeiro e único ban que eu tomei no LoL foi por infernizar a vida de um casal que eu chamei de medíocres. Fui parar na honra 0, uma eu xinguei mesmo, as outras duas eu fiquei em uma, a Kaisa não parava, aí ela vai reclamar do jogo, né? Nunca tomei ban ou punição e minha honra não sai das duas bolinhas azuis. Eu tomei ban esse ano 4 vezes pedindo pra reportar jogadores. Já tomei ban por responder besteira, sendo que tava recebendo besteira. Eu tomei ban por falar rap do Afelius. Então como você pode ver, quando eu perguntei, a galera disse que os bans por chat são injustos. Mas na minha opinião, como um jogador que sempre conseguiu pegar a honra 5 em todos os anos e que nunca tomou nenhum tipo de punição, na grande maioria dos casos as pessoas mereciam algum tipo de punição de verdade. Tem alguns erros no sistema? Tem, mas é só mandar um ticket que aí você recupera a sua honra. Pode ser que o sistema de honra podia ser mais rápido pra você subir e ganhar as recompensas. Eu concordo que poderia ter algum tipo de melhoria. Sobre o sistema de banimento em si, todo jogo que eu jogo, eu vejo alguém recebendo algum tipo de punição. E antes isso não acontecia. Eu reportava e não acontecia nada. Agora alguém tá sendo punido. Então pelo menos é a Riot tentando diminuir um pouco a toxicidade no LoL. Deixa aqui um comentário pra eu ficar sabendo qual é a sua opinião sobre o sistema de honra, recompensas. Tá justo ou injusto? E se gostou do vídeo, clica no curtir e se inscreve. Vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!